O WhatsApp tá cheio de mensagens prontas E as pessoas nem lêem E já enviam pra outros grupos Eu não gosto disso Gosto de escrever o que realmente desejo E sai do meu coração Então, queria agradecer a todos vocês Que são o melhor grupo de Zumba Que eu já participei Não entendi, e aí? O que tá de errado? Eu falei isso? Não entendi Mas não tem culpa que você não tá mais indo as aulas de Zumba, mano Não é, cara, eu tinha mais o que fazer, Paulo Eu falei que eu ia começar a fazer aula de Pilates, mano Você trocou o Zumba por Pilates? Não aguentava mais, cara Aquele Zumba cansava muito Então sai do grupo de Zumba, velho Pelo amor de Deus E aí? Como é que tá, mano? Tá bem? Ah, Paulo, bem eu sempre nunca tô, né? Mas mal a gente pode estar É... eu ganhei presente Eu abri o Tarkas, viu? Você tá? Você tá? Você tá? Você tá? Cara, eu tô Nossa, faz 13 anos O que tem de novo? Eu vi que tem cultista Assassino agora? É isso? Tem, mano Assassinos silenciosos, velho Você quer spoiler? Não Ou você quer descobrir na raça? Você quer ver com seus próprios sangue chorrando, mano? Eu quero ver com meu próprio sangue chorrando, mano Eu quero ver, eu quero ver Tem área nova da Customs que você não conhece Gente, tem cultista agora, mano Vocês acreditam? Onde é que eu deixava a câmera nesse jogo mesmo? Tem a UB, tá totalmente diferente Tá... e tá rodando bem Aqui? Pelo que eu joguei É mesmo? Eu formatei meu PC Tem que tá rodando liso agora Porque, ó, tá tudo A Shoreline Ela tá rodando Pra mim, ela antigamente rodava 40 FPS Eu tô conseguindo jogar 60 FPS Agora de boa Uhum, tá Não tá mais aquela travadeira É o Célibri que é o cultista? É o Célibri? Será que tem uns enigmas? Por enquanto Que eu já percebi isso É, gente, tem cultista, mano Bom, Fal, é o seguinte, então Tem armas novas Tem a Vector Tem muita arma nova Vamos? Ou você já tá no game? Eu tô no Waiting for Players, mano Se quiser ir no... Eu vou uma de Skev, então Chat Vou só mutar aqui Vamos começar um Tarquinhas Relax Mais tarde, talvez, a gente jogue um Roquetinho Amanhã a gente começa a Nier E daí é amanhã que começa oficialmente Oficialmente, né? Porque hoje eu não vou começar nada novo Porque tem muito sub Eu quero ler Ana Breapolis 11 Donkey Breapolis 5 Gostosa! Quê? Será esse mês? O quê, cara? Pedro Breapolis 4 Será que ele nota Na primeira live do ano? Gente, calma Que eu esqueci só de um detalhe Eu não jogo esse jogo Deixa eu tirar isso daqui Eu vou botar Grass Shadows Vou tirar essas porra aqui O que é High Quality Color? Vou deixar, foda-se É... Sharpness Eu preciso arrumar 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 Ah, tem em português, né? O problema é que em português Eu não sei jogar esse jogo, mano Mas eu vou deixar em português, mano Salvar Eu preciso arrumar Eu preciso arrumar Isso que eu preciso arrumar Sensibilidade 0.30 e poucos eu usava, eu acho Vamos deixar 0.30 0.3 aqui 0.34 ali Aí Vambora, mano Vambora Vamos uma de escape pra começar Gente, pra quem não conhece esse jogo Esse jogo se chama Escape from Tarkov É um jogo muito difícil Que dá raiva E é triste demais, mano Tá? Dá raiva, dá medo Dá tristeza Dá coisas ruins no coração, mano Eu não sei explicar, né, mano O cronograma desse ano Tá atualizado Caso você fique um pouco perdido Sub, cadê? Eu vou ver Calma Deixa eu acabar Essa eu vou ver o cronograma Alexão Gente, tá sem som subs de novo? Ah, caralho Porque tá sem os alertas Pronto Não sei porque tá sem os alertas, mano Que inferno, velho Esse jogo é perfeito Esse jogo é bom Faz tempo que eu não jogo, inclusive Eu nem lembro como é que joga Pra falar a verdade Mas a gente vai lembrar, né? É Leo Sem Tempo Reapolos 2 Tava com saudade de você, Alanzinho Ah, eu também, mano Sabe uma coisa que eu fiquei com medo, gente? Eu fiquei com medo De, tipo Eu fiquei duas semanas sem fazer live Só que eu não fiz nada, né? Tipo, não é como se eu tivesse lá Ido viajar Daí se eu tivesse ido viajar É outra vibe Eu fiquei com medo De ficar tão acomodado A não fazer nada De eu ficar com preguiça De fazer live Vocês acreditam, mano? Eu falei Caralho, vai chegar no dia Eu vou ficar com preguiça, mano Mas eu não tava, não Eu tava mó afim de fazer live Porque eu tava com mó saudades, mano Eu não tava com preguiça Eu tava até entediado De não fazer live Fala a verdade, mano Lobrar pelos 37 Né? Eu falei Porra, eu vou ficar com preguiça, né, mano? Mas não fiquei, não Eu tava até louco pra começar Falei, caralho, pelo amor de Deus Eu lembrai pelos 14 saudades Eu também, mano Também tava, velho Ah, mano Eu tô feliz hoje, velho Eu espero que eu fique pra sempre, né? Porque hoje... Vamos lá Como é que joga esta bosta? Que eu não lembro Bom, deixa eu aumentar o volume um pouco Primeiro Tá Ó, já tá tudo errado aqui Já tá tudo errado Que eu preciso reclamar Cara, que susto, velho Ai, eu tenho que botar pra segurar o botão Não pra... Caralho, que susto que eu tomei, mano Calma Cadê, mano? Segurar pra mirar Mirar Segurar Para mirar Inferno de jogo do caralho Onde eu boto pra segurar pra mirar? Porra Cadê mirar? Eu não acho mirar Gente, alguém achou mirar? Pelo amor de Deus, mano Mirar? Eu não achei mirar Agachar Ah, agachar Agachar eu gosto de segurar? Eu não lembro Eu gosto de segurar pra agachar? Não, mas mirar e correr eu gosto Gente, cadê correr e mirar, mano? Não tem, mano É o primeiro? Não, o primeiro é mover Mirar Mirar Segurar Segura Contínuo Aí, cadê correr agora? Correr 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 Contínuo Pronto Agora sim Deixa eu ver Aí, agora sim Vambora Agora Vambora Nossa senhora Cadê o óculos? Tá aqui Pior que eu acho que o óculos tá limpo, viu? O que é que eu tenho no meu inventário? Eu não lembro nem como é que eu... Uh, isso aqui é cara, hein? Alan, que jogo é esse? Gente, como é que eu explico esse jogo? Ó Seguinte Esse jogo é um jogo em primeira pessoa de tiro Ultra realista Chamado Escape from Tarkov Neste jogo O seu objetivo é Entrar em alguns dos mapas Pegar Caralho, eu dei até um tiro sem querer Filha da puta Nossa, que susto, cara Esse jogo é foda, mano É foda por isso Essa porra desse jogo do caralho, mano Dá susto, mano Porque é muito som, velho Esse daqui É, eu esqueci o que eu tava falando Que eu tomei um susto da desgraça, velho Ai, febremaria Nem sei de onde que o cara me deu o tiro Filha da puta É... O que eu tava falando mesmo? Eu esqueci, velho Então, o seu objetivo é basicamente Entrar em alguns dos mapas que o jogo tem Pegar loot E sair vivo com loot Pra vender e ganhar dinheiro É... Só que o jogo também tem alguns vendedores Que esses vendedores te dão missões E você pode fazer essas missões Fazendo as missões Você aumenta o nível do vendedor E te vende coisa melhor Tá ligado? E daí você consegue comprar coisa melhor Fazer umas armas mais da hora É... Enfim E o jogo tem um sistema de customização De arma absurdo Que eu acho que eu não consigo mostrar aqui Pra falar a verdade É... Mas você consegue customizar Basicamente a arma inteira É um sistema realista De ver munição Você tem que ver Quantas balas você tem no pente Tipo, não tem no HUD Tá ligado? Quantas balas você tem no pente É... É um jogo bem da hora, cara Esse jogo é foda, mano Eu gosto pra caralho desse jogo É muito difícil pra falar a verdade, mano Mas... O Faw? Hum... Alô, Faw? Boa tarde Ai, que susto, cara Mano, eu já quase morri Três vezes do coração Aqui nessa porra de jogo Onde baixa? Esse jogo é pago, cara E é caro pra caralho Infelizmente É no site deles Acho que é escapefrontarkov.com Sei lá, velho O jogo é meio caro Porque é em dólar E o dólar nosso tá 8 mil reais, né Então, tipo... É bem caro Acho que a versão mais barata O jogo tem várias versões A mais barata, se eu não me engano É 40 dólares, mano É a mais barata, mano E é a versão mais cara Se eu não me engano É 75 doll, mano Tá dando pra aqui Nossa, falei tudo errado Tá, mano No Bimobré pelos 33 Explicação de Tarkov É um jogo Pra você ver se você tem problema No coração É basicamente isso mesmo, mano Porque... É isso mesmo Resumindo, é isso mesmo Porque você... Eu, pelo menos, me assusto muito Jogando esse jogo Porque esse jogo é meio tenso, mano Pra mim, pelo menos, né E é bem da hora, cara Esse jogo é... Ah, agora tem sangramento Pesadão também Aí, ó Agora tem sangramento Tipo... E como é que faz pra melhor? 100 de vida Muito rápido 100 de vida? É... É menos 80 por segundo Se eu não me engano Eu vou morrer Vou tomar uma bala Em 3 2 1 Ah, não morri Isso é bom Sangramento Daí, basicamente Ativa os drops Como é que eu ativo os drops, mano? Nem sabia que tava tendo drops, velho Vou ativar os drops Como é que faz? Uh Minha sense tá muito alta Eu tô achando Tem que melhor deixar assim, né, mano Porque quanto mais loot eu tenho Não dá É pré-selecionado Come on, Battlestick Games, guys I need drops, guys Caralho, eu mal volto Os caras removeram meus drops, mano Na moral, velho Caralho, fala sério The Top 1 Brazil, man Só porque eu fiquei de férias Dois semanas E os caras me ignoraram Assim, completamente Bom, foda-se Eu vou embora daqui Que não tem porra nenhuma Nesse lugar, mano Fala sério, mano Ô, Falca Esses são os contatos Com os American, Brazilian The Russian Eu quero drops Como assim? Eu quero drops Ué Eu não sei Como é que Eles me colocaram Mas eu nem jogava MasterCover Eu fiquei wipe Passado Sem jogar nada Praticamente Eu achei uma bateria Vou embora Eu vou morrer na extração, né Vamos bater uma aposta Bateria é 4 Que você vai precisar, viu Se eu morrer aqui Eu vou ficar muito revoltado Com a minha família Mentira Minha família Não tem nada a ver com isso Vazei, mano Olha a sorte desse véio Vá merda Você é Que saco, cara Sorte, mano Sorte Sorte Eu estaria bem Alegre Feliz Sorte, mano Fala sério, mano Sabe que eu achei uma bateria Que custa 8 milhões de reais, mano Beleza? Vou até vender já Ufa Não tem slot, né Deixa eu guardar esses itens aqui A gente guarda tudo mesmo Vamos guardar isso daqui também Que daí eu posso usar essa arminha Vamos guardar isso daqui também Vamos guardar isso daqui também O resto eu não vou guardar não, mano Foda-se Será que vale a pena eu vender, mano? E aí, Fal Vambora, mano Na moral, mano Joga na Mega Sena Ô Pensar que eu não ganhei A Mega Sena da virada Fiquei mó triste, mano Vamos Só preciso sair vivo Sem morrer aqui Mas eu não joguei também Por isso que eu não ganhei isso Vamos comprar o Apple 6 Lá está Alguns passos de distância Isso é louco Já saiu a Mega Sena da virada, mano? É Caralho, mano Queria jogar na Mega Sena Mas eu tenho preguiça É O que eu faço nesse jogo, gente? Eu não lembro Pô, acho que eu vou com o kit Que o jogo me deu M4 padrão Pelada Nua Vai dar merda Você acha? Olha Eu não posso usar o mercado ainda, né, mano? É, o Flea Market é só o level 10 10? Eu não vou nem chegar a nível 10 Eu vou morrer antes Fala sério, mano Nível 10 Deixa eu pegar as missões com os Com os vendedores Vai pra Ih, eu vou ter que Expletar item, gente Sony Zero Brapolus 8 Muito obrigado Chega sim Chega o que, mano? Calma aí, gente Eu vou ter que ver itens aqui, tá? Um minuto, mano Vocês sabem se tem um Discord de Tarkov BR? Cara Eu não sei Mas deve ter, né? Tem Discord de tudo, né? Eu acho Tem Discord de Sei lá, mano Fãs de Bola de Gude Deve ter Deve ter Discord de O cronograma Ô, Sub Manda o link do cronograma de novo pra mim Porque o formato é o PC Eu não tô com o link mais, mano Tá, pega Ofa, ó Você viu? Ofa, ele tá martelando A mesa dele Pra tentar sair vivo nesse jogo Tá nos fixados dos mods? Obrigado Vou dar uma olhada, mano Calma aí Deixa eu só ver os itens aqui, mano No Game Setup Ele ainda tem a 2080 TI Cara, tá tudo desorganizado Desatualizado O PC de stream Nem é aquele mais Eu acho também, mano Tá tudo desatualizado aí embaixo Eu preciso arrumar tudo, mano Calma aí Eu vou arrumar Eu juro, mano Quer dizer, o Dino vai Eu vou falar pra ele Dino, você tá vendo? Olha, o Dino falou Que tem lançamento sim Mas é só lá pro fim de janeiro Dia 20 e dia 28 Caralho, dia 28 Lança aquele de terror The Miriam Que delícia Yes, baby Yes Yes Caralho Eu quero muito jogar esse jogo Deixa eu pegar as missão aqui Em falta Encontre ou produza Três kits saleua Tá bom, né Produzo, né Tarefa Estreia Mate 5 scavs Na custom Tá bom Tá bom Mata Tem mais tarefa em algum lugar? Deixa eu ver o skier aqui Que ele tem Não Skipper também não O mecânico tem? O mecânico também não O regman tem? O regman também não Tá, então é só essas duas Por enquanto, né Ah, aquele vai ser da hora, né Aquele jogo, mano O The Miriam Tô muito afim de jogar Pô, extraí aqui, mano Bora Tô pronto, vamos É, ganso afoito Brea pulo sub Emily Brea pulo 6 Também, muito obrigado Lança Hitman 3 É, eu vi Hitman 3 não seja 20, né Hitman 3 é um jogo Que eu vou jogar Mas não sei se eu vou terminar, não Eu acho da hora Hitman Eu fico com preguiça Só guarda meu loot aqui Eu terminei em live Qual que eu terminei em live? Foi o 2, mano? Eu não lembro Ou o 2 eu não terminei? Calma, eu terminei algum Eu só lembro qual Acho que eu terminei o 1, né O 2 acho que eu nem cheguei a terminar Eu tenho preguiça Tu tem preguiça de tudo? Cara, não é que eu tenho preguiça de tudo É que tem jogo que eu tenho mais afinidade de jogar do que outros Hitman é um jogo que eu acho da hora Mas chega uma hora que eu fico meio com preguiça de jogar, tá ligado? É basicamente isso, mano Né Não é que é preguiça de tudo É que eu, pô Eu gosto de gastar meu tempo em algo que vale a pena, sabe? Né Witcher 3, não Witcher 3 é bom Witcher 3 eu não fiquei com preguiça Witcher 3, meu PC parou de funcionar e não carregava mais, entendeu? Corra, Raven Brapples 15 Caramba, lá 15 meses A última vez que você me leu foi literalmente antes da quarentena Mas não tem problema Assim, antes da quarentena Ah, é porque a quarentena teoricamente acabou já, né? É verdade Mas não tem problema Que 2021 seja um ano Muito melhor pra todos nós Vai ser, mano Eu espero que seja Tá, 2021, mano Eu não fiz nem sentido o que eu pensei Porque, enfim Mas vai ser Eu espero que seja também, mano Ô Só quero uma vacininha, velho Uma vacininha Se precisar eu mesmo crafto a vacina aqui, mano Tá ligado? Mano, por que que os caras não botam a porra da receita da vacina online E cada um faz a tua? É mais fácil, né? Mas não Os caras querem todo mundo fazer a própria vacina deles e vender, né? Caralho Bota a porra da receita da vacina A gente faz em casa, caralho Já foi, mano Fala sério, mano E aí, quais as missões que você tem aí? Eu tenho que matar esse Kevin na Custom E eu tenho que pegar essa leua Bora custa, então, mano Bora, então Invita aí Vou colocar um coletinho aqui Calma aí, deixa eu ver se eu tenho munição nesse personagem É... Cara, eu vou com a M4 padrão mesmo Foda-se, eu vou louco Vou até botar um capa só pra... Você não tem SKS, não? Vale mais a pena, viu? É mesmo, Fausto Quer jogar pra mim? Tô brincando Calma, cara Tô brincando Nossa, mano Eu precisava tratar alguém mal um pouco, mano Tô com saudade Eu não tenho, não Eu não tenho, não Infelizmente, mano Nossa Caramba E aí Fiquei muito tempo sem falar, cara Eu preciso voltar pra fora o meu ódio, mano Nossa Ai Vamos embora, vamos embora Vai, custa Caraca, mano Parece que eu perdi o meu estômago 5 da tarde? Ah, não sei, mano Não quero jogar pra você, não Escolhe aí Beleza, mano Não, vamos hora, então Vamos embora, mano Vai Ele veio o quê? Ô, gente Mas eu tô mais relax, cara Falar pra vocês Nossa, meu coração tá doendo Eu tô falando menos palavrão Vocês perceberam? Por quê? Porque eu dei uma descansada Meu cérebro agora tá De um Alan mais tranquilo Lucas, Appleus4, Matheus, Appleus4 Fala tu, bebê Heroku, Appleus19 Feliz ano novo, Alanzinho, obrigado por tudo Sério, você foi uma das minhas maiores inspirações pra streamar Quero te agradecer por sempre melhorar nossos dias Obrigado, Heroku, eu que agradeço, boa sorte streamando Valeu, Appleus19, tá, mano? Fabei Falco, cadê você? Eu tenho que adicionar de novo ou eu te tenho adicionado, mano? Eu tô indo já Obrigado, príncipe Fazendo o curso do FAL Ô, como é que tá o CAP no seu curso, FAL? Olha, depois da aula número 2 Ou 3, eu não lembro Ele parou de frequentar as aulas Ah, é? Caracas, mano Nossa Eu sabia que ele não ia conseguir terminar Cara, você já tá nível 18, mano Ah, agora aparece você ali, que da hora Olha, olha Eu mexi na arma Nossa Tá vendo? Nossa, o jogo tá outro nível, hein? Eu adoro esse jogo, cara Esse jogo é mó bom É, gente, eu ia falar alguma coisa pra vocês Eu esqueci o que eu ia falar, mano Ah, essa semana Estamos marcando noitada Tá, já vamos começar o ano, ó O noitada, tá? Não sei que dia ainda, mas vai ter, tá? É, ele precisa virar pelos 18 Aquele Mustang virar pelos 7, mano E aí, príncipe, como foi esse tempo de descanso? 7 meses muito bons Obrigado por tudo, cara Obrigado, Mustang Foi bom, cara Eu tava falando mais cedo Foi bom, mas chegou uma hora que eu tava meio entediado Porque eu fiquei em casa Tipo, eu não tinha muito o que fazer Ah, tem várias extrações novas na custom também Mas foi bom, mano Não fazer nada, pra falar a verdade Várias é muita... Eu esqueci de ver o cronograma Porra, eu vou ver depois dessa, gente Me lembra quando acabar essa, tá? Por favor É mesmo? Então, eu não vi nem a expansão da custom Pra falar a verdade Então... Vai ver hoje Vou, vou ver agora, mano Viu Mandalorian? Não vi, ô Murilo Eu assisti todos os Star Wars Ah, eu nem falei, né, dos Star Wars Eu assisti os 6... 9 filmes? 6 Eu assisti os 9 filmes É... Eu vou assistir o Rogue One ainda Mas eu tô com preguiça E daí eu vou assistir o Mandalorian, mano Por que vocês tão falando 5 FPS, gente? Meu personagem que tá travando Mas... É isso, né? Vou assistir Vou assistir Vou assistir Ainda não assisti Gente, por que vocês tão falando 3 FPS? O que que tá travando, mano? Rogue One é um dos melhores? É, então Mas eu quero assistir, mano Quero assistir Gostou? Então, assim, ó No geral, eu achei legalzinho Eu não achei incrível, tá? Igual muita gente acha fantástico Tipo, nada contra quem acha fantástico Eu achei legal Eu não achei nada... Uou, tá ligado? É... Os filmes antigos Ah, que foi... Eu assisti na ordem de lançamento, né? Eu assisti o 4, 5 e o 6 1, 2, 3 E o 7, 8 e o 9 Acho que foi isso, né? É... Daí, mano Os filmes... O episódio 4, 5 e o 6 Eu não gostei muito Eu acho que é porque... Ah, sei lá, cara É difícil assistir um filme muito antigo Quando a gente já tem filmes Pô, com uma tecnologia Bem mais... Bem mais atuais, né? Então, tipo Eu assisti aqueles... Os antigos Eu achei meio... Foi difícil, assim Tipo, é muito efeito velho, né, mano? Tipo, sei lá, mano Mas eu assisti Eu não gostei muito Sei lá, velho Eu achei ok Tá ligado? Eu sei que o pessoal ama O 4, 5 e o 6 Eu achei ok Pra alguém que nunca tinha assistido nada Eu achei... Ok Eu não achei incrível, tá ligado? É... Né? Mas enfim Mas não gostei muito, não O 1, 2 e o 3 Eu gostei, cara Eu gostei bastante do episódio 1, 2 e 3 Pra falar a verdade Eu gostei... Foi o que eu mais gostei, na verdade, mano É... Eu gostei bastante do 1, 2 e 3 Eu gostei Eu acho que eu mais gostei Me diverti bastante com o 1, 2 e o 3, mano Pra falar a verdade Foi muito legal, mano Eu sei... Eu vi que o pessoal não gostava muito do 1, 2 e o 3 Mas eu gostei, cara Sei lá, mano Todo errado É, cara Ué Gosto, né? Tá Eu gostei, mano Do 1, 2 e o 3 Achei legal, cara O negócio do Anakin lá Mostrando, né, mano Eu gostei Eu do... Mano, acho que o 4, 5, 6 Eu não gostei tanto Eu acho porque eu não gostei do Luke Sei lá, cara Eu não gostei do... 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 Do personagem Sei lá, cara Não... Eu não sei Eu não gostava dele, cara Eu achava ele muito chato, mano Eu não sei porquê, cara Nossa, velho Eu não aguentava ele Daí o... O 7, 8 e o 9 Eu gostei Eu gostei também do 7, 8 e o 9, mano Mas tem muita coisa meio... Sem noção Sei lá, cara Parece que todos os personagens é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, o cara vai lá Ele é do bem Daí ele vira do mal Daí o outro que era do mal Ele vai e vira do bem Parece que todos os filmes de Star Wars é a mesma coisa, mano E daí os caras... Todo filme tem... Eles tem que entrar na base dos caras Desativar os escudos Para explodirem alguma coisa É sempre a mesma história, né? Parece, mano Eu tava ficando já puto, velho Eu falei, caralho, velho Os caras tem 8 estrelas da morte E todo filme os caras tem que fazer a mesma coisa Pra destruir as estrelas da morte Eu não aguento mais, cara Pelo amor de Deus, velho Daí eu até falei pra Maitê Falei, ó Vai ter outra Porque... Mas enfim Mas eu me diverti, tá ligado? Foi legalzinho O nove é horroroso? Eu não achei horroroso Oi? Já chegou pra você o contrato de amizade desse ano? Cara, não chegou Tá atrasado, né? Inclusive, mano Porque o ano já começou A gente já tá jogando junto Como é que tá? Esse daqui já tá dentro do contrato Isso daqui ou não, mano? Como não chegou o contrato novo Acho que ainda tá na cláusula anterior, né? Ah, tá, beleza Só pra saber mesmo No anterior O Kylo... Cadê os players do... Ah, não Já tá fechado o lobby Sei lá, cara Ah, uma coisa que mudou Todo mundo dropa junto agora no mapa Antes não era? Lembra que antigamente nascia player atrasado? Aham Porque demorava pra carregar o mapa e tal Mudou isso um pouco Não entendi Pelo que me falaram, não sei se é verdade Demora pra começar, hein? É, alguém tá com o PC aí Ah, é, tá esperando jogadores, né? E o Rogue One O Rogue One eu não assisti ainda, mano É, mas... Mas enfim Mas eu gostei, gente Assim Eu gostei Acho que o que eu mais gostei Foi o 1, 2 e o 3 É... O... 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 O que que tá uma piscada na minha tela, mano? É... Ok, o que eu ia falar mesmo, mano? O que eu mais gostei foi o 4, 5... Não, mentira O que eu mais gostei foi o 1, 2 e 3 Daí o 7, 8, 9 E o que eu menos gostei foi o 4, 5, 6 Desculpa, tá, quem ama Mas eu não gostei muito, não Pra falar a verdade, mano Tá? Essa... That's the truth, man E aí, Falzinho Gamers Como é que joga esse jogo mesmo? É aí, Mano Brown Tem um Stash aqui Você já tinha visto os Stash? Eu já, né? Na minha época tinha os Stash já Só que eu não decorei Talvez não seja aqui Você que decorou os lugares dos Stash Não eu, mano Falta Han Solo Ah, cara Han Solo Han Solo Falaram que é uma bosta Nossa Daí eu não assisti Eu não tô muito afim de assistir, não Pra falar a verdade, mano Eu não assisti, não Ah, eu já não trouxe mochila? Eu tô de mochila Ah, tá Qual que é a sua missão mesmo? Matar Skev Matar Skev Pegar a Saleua E provavelmente morrer Sem ver ninguém Que provavelmente vai ser O que vai acontecer aqui, né? Tá É Vai ser o que vai acontecer, mano Han Solo é muito ruim É, então Eu vou assistir o Rogue One E daí eu vou assistir o Mandalorian Agora quando eu não sei Porque eu assisti tanto filme Que eu não aguento mais Negatividade Atrai negatividade, mano E quem falou negatividade aqui? Eu só tô felicidade em 2021, mano Tá? 2021 Você já começou falando que vai morrer Você não vai morrer Você vai rever É verdade Eu falei isso mesmo Eu retiro o que eu disse, tá? Eu peço desculpas, mano Eu gostava do Han Solo, mano O personagem Tem bot pra cá Normalmente Eu gosto do Chewbacca Eu gosto dos robôs Tem dentro do outro lado Os Skaviboss, mano Eu morri pro Boss na passada, mano Tô muito triste, velho Era a porta O Boss tava na porta da extração, mano É o Chewbacca Ele é tio do Han Solo Star Wars, né, mano? É verdade Pô, acho que o único personagem Que eu não gostava mesmo, mano Ah, você precisa do espeletinho, né? Era o Luke Skywalker, mano Desculpa, amantes do Luke Skywalker Eu odiava ele Infelizmente Eu ainda odeio, tá? Não gosto dele mesmo Não sei o motivo Infelizmente Eu peço desculpas, mano Ah, eu não gosto dele, mano Ele era, sei lá, mano Não me desce Né? Normalmente tem um Skav Naquela pedra ali em cima É mesmo? É novo, né? É o Skav Sniper Olha que eu não lembro os respawns Como é que tá pra eu segurar minha respiração? Preciso arrumar isso É o out É o out Mas agora tem duas estaminas, na verdade Calma, é verdade Qual que são? Estamina do pé é a verde Estamina da mão é o azulzinho Essa estamina da mão, mano Estamina do pé, velho Escreve, escreve Escreve Na minha reta Ah, vai a merda Esse jogo é uma bosta Por isso que eu parei de jogar essa porcaria, pau Ô, bate ele aí, mano Cadê? Aí ele foi pra direita Ah, ah Pera, eu dei na cabeça Só que Tem cara vindo da onde a gente veio Ave Maria Eu jogo demais, velho Matei um Pau, é você? Matei um player Boa, boa Calma aí, calma aí Que eu tô luteando aqui Eu tô aqui no buraco Que a gente entrou Você que tá andando? Ah, tá Não tem ninguém andando, Sparse Eu ouvi coisa errada Desculpa Ah, tá Eu tava andando Mas eu tava bem longe de você Eu peguei uma mochila chamada bolsa O que que eu faço? Ah, não, é nova Esse daqui tem um monte de item novo Eu nunca vi isso na minha vida, mano Nuno Breaplos 3 Minha mochila é grande aqui, ó Não, minha mochila é grande, ó Caraca O Artuzera, mano 82 Bruno Henrique Bruno Henrique Bruno Henrique Breaplos sub Nuno Breaplos 3 Nuno Breaplos 3 Vem atrás de tu Como assim, veio atrás de mim? Como é que você sabe que ele veio atrás de mim? Porque ele ouviu você dando tiro É verdade, né, Falso? Você é muito inteligente E eu fiquei aqui parado luteando Aí eu ouvi ele vindo, ó Pega essa mochila aqui É maior que tem, ó Caramba, Falso Você é muito generoso, cara Por que você faz esse tipo de coisa? Ah, é a minha? Eu não entendi Já levei duas Joga tu escondido, então Eu não Ah, é, agora tem peso O peso funciona agora, viu? Eu tô ligado Eu vi, eu vi, eu vi A gente vai estar perguntando Os scavis são bots Ou pode ser player também Eu não sei, Falso Eu não sei o que eu tenho que fazer, mano Tô levando a gente na área nova Vem cá Então vamos, vamos Nunca fui Tô achando que tá muito sensível O meu jogo, mano O mouse? É Mas Oxi Meu Deus Eu não tomei água Não tem pra extrair Eu tenho água Eu tenho água Eu tenho água Eu tenho Nossa Ó, eu não lembro como é que dropa item, Falso É Lembrei, dropei Clica no botão direito e dropa Ó, uma aguinha aí Você tá me devendo uma aguinha, viu, mano? Não, tranquilidade Tranquilidade A bolsa paga a água Lógico que não Bolsa não se deixa viva A água deixa, né? É verdade, é verdade Nossa, cara Eu tô me sentindo muito descoordenado com essa arma Esse personagem nível 1 Sem nada, mano Junior Beapolos 5 Wesley Beapolos 4 Sabe ela como você tá Teve uma ótima virada de ano? Nossa, mas ainda tô Ah, cara Depende do que você considera ótimo, né, mano? Depende do que você considera ótimo, né, mano? Esse teste aqui, viu? Poderia ter sido melhor, né, mano? Se tivesse toda a família junto Isso eu acho uma aguinha pra você Obrigado, príncipe Mas dentro do possível foi bom, né, mano? Dentro do possível foi bom, né, mano? Achei um chus Nossa, eu tô com dor, mano Eu vou tomar um remédio Toma, Falso, é bom, mano Eu não sei o que eu tô fazendo Eu tô correndo Já já vou tomar uma bala Eu vou morrer Eu vou cair Vou ficar gritando Falso Entra aqui dentro Onde você tá, príncipe? Eu tô numa van aqui, mano Aqui, ó Atrás de você Ah, mas isso daí abre agora? Lugar novo Aham E o som novo? Como é que faz pra ativar Ou já naturalmente? O quê? O som novo Eles não tinham botado Um bagulho novo de som? Você escolheu o rosto Do seu personagem Escolhi Escolhi Lógico Eu criei meu personagem Isso aqui Combustível Vale alguma coisa? É isso? Vale, ô Eita Motor eclético É o quê? É Ó, vou ter que dropar Alguma mochila, mano Esconde uma mochila tua Ela volta no seguro Ou você não fez Eu fiz, né? Lógico que eu fiz Escondi a minha, mais ou menos O que que tem aqui, mano? Isso aqui é bom, mano Isso aqui é bom, mano E Lúcio, vira pelo 5 Aí tava com saudade de ver Você jogando aquele Tarkov O pior é que Eu tinha dado um enjoado Meu Deus Pô, achei paracord Paracord ainda é caro pra caramba É Nossa Já, meu Deus Fiz tudo errado Eu também tava Mas eu tava esperando Uma atualização O pior é que foi uma escondida Beio bossa essa daqui, né? Pra falar a verdade Ah, ninguém vai ver minha mochila ali É boss, hein? Onde você tá, Fal? Tô no mesmo lugar ainda Tô aqui dentro Tô em cima No segundo andar Aqui na casinha Nossa, achei uma mira O que que tá fazendo Barulho de... É O que que é meu negócio Calma aí? Ah, é Quando eu instalei meu jogo Tava tudo no full o jogo, mano Não, o meu O meu tá tudo mais ou menos Tá tudo no full mesmo Mas eu gosto de tudo no full Você não gosta de tudo no full, Fal? Não tá tudo no full Porra nenhuma Pra falar a verdade Tá mais ou menos Meia bomba tudo, mano Ah, então tá bom Fal, atrás Eu vi Certeza? Não Caralho, eu juro que eu vi, mano Ah, não tem ninguém Não, não tem ninguém, não Eu tô louco Peraí Tem sim Você roubou meu skev, Zerruela Achei... Achei que era player, cara Agora você vai me cumprir Você roubou meu skev? Roubei, roubei Até fiz uma quest que eu tinha De matar um Ah, mano Beleza, Fal Você acha bacana esse Não, mas eu achei que era player, cara Não, achei que era player Vi que você tava errando todos os tiros Você viu que eu dei um predict, né Isso daí foi tipo um... Um sexto sentido, né, mano? Não, você viu o cara Ela é bugada, meu Ah, eu vi Eu vi o cara Só que tipo No sentido do passado do pretérito Tá ligado? Porque eu não tinha visto ele de verdade, mano Gente, eu não errei todos os tiros, mano Você sentiu ele? É porque essa arma Ela é a arma que vem no meu personagem Eu acho que tem gente vindo pra cá, hein Vambora? Ou seja, ela é uma bosta, tá ligado? Vamos, vamos, vamos Vambora pra onde? Eu ouvi passa atrás de mim Se eu morrer, a culpa é tua, mano Pega a factory aqui dentro Deixa eu olhar, deixa eu olhar Que eu tô com sorte hoje Deixa, 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 deixa Pau! Que? Peguei É sério? Lógico que não, era uma bandagem, mano Ah, tá Mas podia ser, né, mano? Calango matando o Alan, melhor clipe Nossa, aquele clipe é bom mesmo, mano O pior é que aquele clipe é bom Nossa, velho, eu tô me sentindo descoordenado Faz muito tempo que eu não jogo videogame, cara Tava de férias, mano Tava só jogando Rocket League Que falso? Sério direito? Você dropou? Ele fez a questão de dropar a chave dele Não, velho Eu tenho a minha e tinha mais uma aqui inteirinha, ó Vou até dropar as duas pra tu ver Ó, uma minha e uma tua A minha tá até usada 44 barra 50, mano Mentira, duvido Mentira Não, pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui, ó Caraca, mano Pega aqui Mentira Mentira Não, olha aqui Não, clipe essa porra aí que eu quero ver, mano Pelo amor de Deus, velho Não, eu vi que tem duas chaves Beleza Mas eu não acredito em você, não, mano Acho que você tá fraudando as eleições aqui, mano Duvido, mano Você já tinha uma Você me deu só pra Só pra pagar de bom moço aí, mano Em 2021, mano Você não me engana, não, Paulo Caralho, a chave tá tão valendo nada assim Pra você me dar Eu já achei cinco dela, mano Tô vendo ninguém, mano Então, então não tá valendo nada mesmo, né Vai pular pro outro lado? Uhum Eu fui, hein Se eu morrer a culpa é inteiramente sua Tá tendo tiro lá no posto Se tu quiseres ir lá Olha, Falco Com essa arma bosta que eu tenho Eu acho que vai ser difícil, mano Gente, os clipes estão ativados agora, tá? Eu ativei Vamos ver até quando eu vou tomar ban Tá, vamos ver quanto tempo vai demorar, mano E o cara vira por uns 14 Estamos já muito longe, né? Cara Defende, longe do que, mano? Essa é a pergunta, né, mano? Igor vira por uns dois também, mano Nadia vira por um sub O Galão de Gasolina não te deu sobrepeso, não? O Galão de Gasolina não te deu sobrepeso, não? Dropou uma chave que nem é Finding Raid O Falco, é verdade, mano Essa chave aqui não é Finding Raid Que engraçado, né, mano? Falcinho Nossa Começou 2021 triste mesmo, né? E aí, cadê a parte nova da Factory? Da Fabric? Caraca, na verdade eu fiquei triste Porque você não encontrou a chave, Alan E eu sempre encontro Eu falei, ah, vou aproveitar, vou dropar Tenho duas aqui, né? É mesmo Pô, que bom, pão Fico feliz, mano Só que assim Tem cara aqui dentro Dentro da onde? Tem cara aqui dentro Aqui dentro Quem que é? Tem aqui É player Matei um Não sei se tem mais Entrei Eu tô atrás, tá? Caramba, Falco Você é muito bom, mano Você é tipo um guerreiro Por quê? Esse negócio de guerra? Sei lá, cara Não tinha nada, mano Nossa Por quê? Por quê? Ai, mano Por quê, mano? Nossa, o cara não tinha nada, velho Você acredita nisso? Nada? Nada, mano Que estranho, né? Porque tem item espalhado, né? Ele organizava mal a mochila dele, pelo jeito Pelo amor de Deus Isso aqui é a guerra, velho Isso aqui não é Personal Organizer, não, mano Precisa ficar organizando item, velho O que é Smarsh, mano? Ó, peguei uma tala O que é Smarsh? Torniquete, mano Nossa, velho Que da hora, mano É que eu vim brilhar pelos 13, mano Já estava com saudade de assistir você Beijos, Zalinho Obrigado, Kevin Eu também estava com saudade, cara Uuu Pau Achei minha água, mano Ô, tô full Vambora Vamos, vem cá, então Eu ouvi passo atrás Certeza? Não Tô indo pelo outro lado Sem se encontrar e se matar Não Cara, esse jogo eu não gosto dele Eu não sei porque eu jogo Vamos ativar a extração Tem uma extração Vou te ensinar a extração do meio Do mapa, beleza? Tá Ó, as extração são ZB, Crossroads Mas não tem nenhuma nova A ZB03 é nova Ah, é? Traba o meu jogo Você que tá atrás ali? Ah, tá Só eu, só eu, só eu Só pra saber, mano Tá ficando de noite, hein Melhor não, mano Hoje é dia de pagar imposto É verdade, mano Nasha, Arya O que? Ó, alguém abriu essa porta, mano Essa porta é fechada É mesmo Ih, eu tô Ou tem alguém aqui dentro Vai, Falsy é bom, hein Você mata todo mundo aí É, então Se eu morrer Você vai ter que dar conta do recado aí, mano Que conta, cara? Que conta não Essa parte é nova, né, cara? Tudo novinho aqui É nova, nova, nova Mas o que que tem pra fazer aqui? Tem alguma coisa útil aqui? Tem luz, tem caixa Lá em cima também tem Dá pra você sniper Lá de cima É? Será que não vai ter um sniperzinho Malandro aqui, não? Onde você tá? Subindo a escada Se eu morrer a culpa é tua, tá? Porque você não tava comigo E você não me impediu de subir Basicamente isso, mano Não, aí só tem um lugar pra ir aí Não tem saída Então se você morrer Pro cara sair daí Ele vai ter que vir até Fui eu sem querer Como que você jogou uma granada lá E no meu pé Brincadeira, ele não morri não Ah tá, nem brinca, mano Mano, eu não sei que botão que eu apertei, cara Tem alguém correndo Tem alguém correndo Era eu, não? Não sei Deitei Cara, eu não sei Eu apertei um botão sem querer, mano Alex vai pular o sub Marcelo vai pular o sub Peter vai pular os 100 bits Oi, Alan Esse ano que você faz 31? Ai, ai Não, cara Faz 18 esse ano Nossa, eu vou morrer tanto daqui Eu vou ficar tão revoltado Eu vou ter que machucar pessoas E aí, Fal Vambora? Eu tô full já, mano Eu tô esperando você descer aqui, mano Ah, tá É, desculpa Eu não sabia, mano Gente, que 31, mano Vocês tão loucos? Eu tenho cara de 31 anos, mano Não tem vergonha de falar um negócio desse? Vai ter gente que vai acreditar, mano Pelo amor de Deus, cara Fazer meus 18 Finalmente poder dirigir Meu sonho Aqui nesse galpão você liga a extração que a gente vai ir agora, beleza? Cadê? Como é que faz? É aqui, ó Saiu? É essa alavanca aqui, ó Onde você tá, príncipe? Meu angel, meu prince Eu não sei onde você está, mano Eu tô no segundo andar Você tá aqui? Não, embaixo Quem tá correndo ali no meio? Mata Caralho 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 Porra, matei de primeira, porra Essa arma é uma merda Você tem que entender isso, mano Essa arma é uma bosta, mano Sem mira ainda Tudo bem Fuck off, man Caralho, me senti um suplo agora Rapito É... Nossa Eu acho que eu perdi um pente, inclusive Porque eu não tinha slot Cadê ele? Obrigado, falo pela luz Calma aí Cara, essa arma aqui Cá muito, cara Ainda tá muito escuro Tá muito escuro não Eu tô sem mira Gente, eu não sou vesgo, cara É porque vocês têm que entender uma coisa Não, foda-se, mano Do Disgrapple 5 Asstani Brapple 28 Bota a anazinha Deu pra descansar esses dias Feliz ano novo Nossa Deu tanto que eu cansei de descansar, viu Ô, Falso Você me ensina onde é a alavanca agora, por favor? Eu acho que... Pera, pera Eu acho que tem gente perto Ouve Isso, fala mesmo Parabéns, isso Eu aumento meu volume pra ver se eu ouço Você manda essa porra desse personagem falar Parabéns, mano Susto da desgra... Tá tudo aqui, ó Desce aqui, ó Aqui é a alavanca, ó Ah... Daí você aperta essa alavanca Só que eu já ativei, é E daí abre a porta Abre o quê? Abre uma instalação lá no meio do mapa Eu preciso mostrar, mostrar, mostrar Vamos Cadê tu? Mostrar o quê? Pronto Verificar a munição É... Eu preciso botar pra segurar a respiração Com um shift, mano Como que eu faço isso? Eu esqueci, foda-se Deixa eu ver se agora... Ai, agora sim Você tá bem, Alan? Ó, eu tô bem Eu tô há duas semanas sem jogar videogame direito Tá? Então você me dá um desconto aí Você não jogou nada? Não, joguei Rocket League Joguei Rocket League Joguei Rocket League Ah... Ah, eu desisti do Rocket League Será que eu sou um fraco, mano? Você é, Fala Infelizmente Porque quem é forte não desiste Entregado? Porque a única diferença Entre a pessoa que chegou lá E a pessoa que desistiu É a desistência Pense nisso Entendeu? Fez sentido pra você essa mensagem? Entendi Não, fez sentido Essa já vai pro meu livro Que vai lançar em 2022, mano Caralho, cara Mas por que que agora Quando eu monto o microfone Eu checo a pó do Paint? Esse daqui não é o mouse 4 Esse daqui é o mouse 5, inferno Não Ah, acho que eu tenho que configurar os mouse Ah, eu tenho que configurar os mouse Que eu formatei o PC, mano Porra Não, então depois eu arrumo isso É que eu formatei o PC E daí os mouse ainda não estão Pô, eu tenho o Paint de M4 aqui, hein Não tá configurado, mano Os botão do mouse, mano Cadê o Paint? Ah, Fala, vambora, mano Não tem nem como carregar, velho Eu tô full Então tá Cara, você já tem todas as chaves, mano Aqui é a Factory, ué É verdade, mano Não lembrava Tem cara ali no posto, hein, mano Eu tô sentindo E eu queria que você matou Você não vai querer lootear, não? Porra, era um Skev, mano Eu tô bem full Não consigo carregar mais itens Eu tô ficando cansado, hein Me dá uns minutos, hein Quantos Skev que eu preciso matar? Nem sei, velho Pra falar a verdade, mano Mitragem foi pro saco Ah, esse jogo aqui ele mata Cuidado com o arame Relaxa, Fala Relaxa que... Mano, quando eu tiver Umas armas pica, mano Eu vou acabar Hoje, ô Minha promessa pra 2021 Ser pro player no Tarkov, mano Essa é minha promessa, mano E no Rocket League, mano O que que é 5, gente? Lindasburg, Breppel Sub Jonathan, Breppel Sub Boca Diagonal, Breppel Os 8 Feliz 2021 Pra você também, mano Obrigado Obrigado, mano Bora Aqui, ó Aquela é a parte nova Que você não conhece Ah, cadê tu? Ah, não te perdi? Ah, abriu aqui É ali que a casa Dá ruim, mano A casa caiu Memora não existe mais? Para que você recarregar Sua estamina Vem cá Já tá meia bomba Vambora Olha, tem um buracão aqui, mano Ó, como você subiu aí, mano Nossa, você é muito bom, mano Você é muito didático, né, mano? Você aprende rápido as coisas É Eu não abandono as aulas Igual certas pessoas aí, né? Caputino Ah, mas daqui Interliga com algum local Então Com outro mapa Você quer dizer ou não? Não Com... Tem cara aqui dentro Tem cara aqui dentro Você tem certeza ou você não tem? Eu ouvi passo à minha direita Você tava atrás de mim Tem, tem Confirmado, confirmado Tem cara aqui Você tá onde? Ah, do outro lado Não tô dentro Se tiver alguém dentro Da porta? Você tá na moita? Tô na moita andando Tá, eu tô do lado da porta aqui Tô perto de uns containers aqui, mano Você tá dentro? Não Não, tô indo pra tu Só eu aqui agachado Caralho, pau Eu aqui mal silencioso Estilo Spider-Man Ei, Skaby Let me, let me, let me Tem mais? Matou? Yes Tem mais Tem mais pra lá, ó Ou é em cima? Eu preciso de 12 MP é um 3-3, mano Eu acho Pra entregar Oh, você viu a bala, cara? O cara é bom, hein? O que você falou, príncipe? Então A Factory aqui tá dropando mais Porque tem muito mais coisa Que você usa ela, entendeu? Skaby aqui Skaby aí Matou? Yes Nice Ela tem mais uso agora? Como é que é? É, tem muito lugar pra usar agora Vou dar uma olhada nesse Skaby aqui Manda o cover, please Dou, dou o cover sim, mano Esse lugar pra bússola agora, mano Como que vai cair meu pente? Tem moçola no jogo agora, né? Ai Engrando Um bote Matei mais um Matei mais um E perdi meu pente Achei meu pente Matei, né, Faw? Aqui é bala, mano O que que tá com o olho verde aqui do meu lado? Amarelo Oh, tô bom, hein? Pelo amor de Deus, cara Eu tô com sobrepeso, mano Tem que, se eu não Sua estamina não recarrega mais se você tiver andando É mesmo Você tá andando? Tô agachado, deitado Eu tô andando Tô, já tô full loot já Eu também tô full loot Meu peso tá até sobrepeso Caralho, agora eu sou obrigado a parar pra Pô, será que dá pra eu lutear esse bicho aqui? Pra cá, lá onde você tá indo? Oh, eu tô vindo lutear Tá lutado, meu querido Ave Maria Eu tô indo lutear Posso? Você permite? Me dá o cover Me dá o cover Dô, dô, dô Porque vai vir a marquete aqui Pelo pai Ah, e eu preciso da dor Ah, não É a M133 que eu preciso pra missão Ou a M... É 133 Aí, fudeu, mano Tomar um suquinho do cara aqui, mano Aí, nice O jogo é online? É online, cara É online esse jogo Esses aqui podem ser tanto player quanto bot Nesse caso era bot Mas ele pode ser player também Que a cada 10 minutos eu acho que a gente pode jogar como o Skev, tá ligado? Mas é online Tanto que eu tô com falta Pera que eu vou passar um batonzinho Aqui dentro é a estação Calma, que estação? É a extração? A extração Ah, tá É, ó Cara, uma coisa que eu acho da hora nesse jogo também É que, tipo, tem os horários E, tipo, você começa a raid de dia e acaba de noite Eu acho isso muito da hora, mano Não sei se foi tu Veja o sangue aqui, hein Muito sangue Calma, tem aí embaixo? Ah, deixa... Os caras deixam astros de sangue agora, né? Pô, isso é muito da hora Agora as pessoas quando sangram, gente Essa porta aí, abri pra nós Ah, é com a Factory Key? Aham É aqui a extração? Aham Pô, da hora isso, cara Isso é do mapa? Falaram que esse é do mapa Mas agora sangra também, né? Moura, Braillefos 4 Bruno, Braillefos Sub Adriane, Braillefos 7 Não sei se porque ele tomou um tiro no peito E deu o Heavy Bleeding E ele sai correndo, tipo Você consegue rastrear pra onde ele correu Pô Primeira raid de 2021 Eu saí vivo Pau Vibes extremamente positivas Tá? Nunca senti Olha, nível 3 já Nunca senti uma vibe tão positiva Ah, eu vou ver o cronograma Vou ver Calma, calma, calma E eu preciso arrumar os botões do mouse também Calma aí Eu não lembro como é que eu arrumo os botões do mouse Vibes positivas pra me tornar um pro player de Fall Guys De pro player de Fall Guys Como é que eu não sabe? Eu tenho pra um Tarkov, mano PicoBi, Braillefos 15 Presta um Light, Braillefos 5 Alemong, Braillefos Sub Paulanzoca, Braillefos 3 Moura, Braillefos 4 Bruno, Braillefos 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 Sub Caramba Só um minuto Só um minuto Só um minuto Que meu PC tá morto Aí Cadê? Sala dos mods Ô, cacete Aí, sala dos mods Como é que vem apodo fixado? Mensagens fixadas Cronograma Uhum, uhum, uhum Daí a gente vem aqui E... E vê o cronograma Esse é o cronograma Certo? Errado Ô, nossa Mas aqui tem os jogos Não Lançados em 2020 E não jogados Agora é assim Não Eu sou obrigado a jogar tudo que lançou Sub Beleza Não, só pra saber, mano Só pra saber Não sabia disso Só o que me faltava, né, mano E não jogadas Não vou jogar mesmo, cara Não quero, ué Fala sério, mano Tá, vamos lá Ancient Abyss Não sei que jogo é esse Scotch Pilgrim Nunca vou abrir na minha vida Hitman 3 Tá Sword of the Necromancer Tá The Medium Tá Vamos jogar Outriders Nossa, esse jogo Não fede nem cheira pra mim Vamos ver Little Nightmares 2 Tá Super Mario 3D Bowser Caralho, o Bowser é um furry, mano Que da hora É Prince of Persia O remake Ah, mas aí já é o mês 3 É, então, gente, ó Esses primeiros Dois meses aí Três, vai Tão fracos Né Tela É, mas vocês estão vendo a tela Ah, não, ninguém falou tela Eu falei Alguém falou Tá, eu li tela, mano Tão fraco Vai esses primeiros três meses Então vai dar pra gente tirar o atraso dos jogos que eu fiquei de jogar mesmo Então tamo tranquilo Tamo tranquilo Próximos lançamentos sem previsão Caralho, Sub Pelo amor de Deus Cara, o cara é pro player de tabela, mano Acho que quando ele tava na escola Todo mundo queria estar no grupo dele, mano Fazer os trabalhos Isso é louco Eu ia querer estar, pelo menos Obrigado, viu, Sub Tá Né Muito, muito thank you Muito thank you Curso de Excel avançado, é Deixa eu arrumar o negócio do mouse já Pra ver se eu consigo Calma aí, deixa eu minimizar de novo Ver se eu consigo arrumar meu mouse Meu mouse Meu mouse Meu mouse Como é que eu arrumo os botão do mouse Eu preciso criar uns botão novo, mano Eu preciso Atribuições Daí Esse daqui Teclas Saí Aí 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 Não, fiz merda F23 F24 Pronto Agora sim, gente Agora sim, mano Agora Eu vou só arrumar no Discord Me dá uns 14 minutos Talvez eu consigo multar Consigo Consigo Agora a gente vem no Tarkas Pronto Agora sim Vambora, mano Arrumado 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 Pronto Pronto Arrumei Eu tava arrumando meu mouse aqui Agora eu consigo arrumar aqui Meu controle de verificar munição É Como é que eu respiro? Eu esqueci Cadê o botão de respirar, mano? Segurar fôlego Não é automático? Não tem como eu correr e segurar fôlego com o mesmo botão? Como é que faz pra segurar fôlego de correr? Acho que eu fiz merda, família Eu não faço ideia Ah não, o correr tá left shift também, mano Eu uso alt Algum pro player de falgais pode me ajudar se eu fiz certo? Eu acho que sim, mano Foda-se Tá, vamos lá Tenho isso aqui Vamos guardar os itenzinhos aqui Depois eu arrumo o inventário Porque já já eu vou morrer Eu vou ficar triste mesmo Daí a gente vê, né? Uma raçãozinha Chavinha Chavinha É... Isso daqui é bom guardar Isso daqui Agulhão eu acho que eu vou comer Porque eu já tô com fome É... Agulhão eu vou tomar um gole Tomar um golinho aqui Tomar um golinho aqui de Oito, nove, dez Tomamos um golinho bom Guardar o paracord Guardar os alicates que eu vou precisar É... Dar um reload no paint aqui Recarregar A gente recarrega esse aqui A gente bota esse aqui A gente bota isso aqui Agulhão a gente leva Ah! Pronto Vambora, claro Pode fazer clipe de novo? Pode, mano Comprar água, velho Importante Deixa eu vender agora Umas arminhas aqui pro prapor Vão vender isso Vender isso Não Foda-se Vendi Agora a gente vende isso pro Skier A gente vende isso daqui pra ele Aí, pronto Ô! Vibes extremamente positivas Viu até agora Fazia tempo que eu não me sentia tão bem nesse jogo, mano Já deixou... Deixa o fuzil no óleo? Quê? O que é deixar o fuzil no óleo, mano? Milagres acontecem, não é mesmo? É, onde é que eu compro? Achei Comprar umas 30... Uh, foda que esse cara vende em dólar, né? Não tem esse tipo de condição francesa Tá querendo munição, mano? Tem as 55 HP aqui, se tu quiseres Obrigado, meu anjo Já comprei aqui, tá? É, eu só não sei onde é que ela foi parar Se eu achar... Ah, ave maria Tinha um monte aqui ainda, mano Bom, tô pronto Vambora É... Eu não terminei a missão ainda Daí você vai me perguntar Por que, Alan? Eu vou te responder Porque eu ainda preciso entregar Duas escopetas M133, mano Não dá pra eu comprar dele e entregar de novo? Tu na M4? Não dá ainda, cara Dá pra você comprar o Jagger Mas pro Jagger tem que ter nível, eu acho É, não, não tem o Jagger Não dá pra eu tunar ainda Eu tô nível 3 Acho que eu não tenho nem nada liberado Pra tunar a arma, mano Calma, eu não consigo nem modificar a arma, mano Ah, precisa do bônus de esconderijo Agora a gente tem que arrumar o esconderijo, né? Gente, deixa eu arrumar minha casa Calma aí, mano Vamos arrumar a casa, mano Frank Dury, Brépolos, 2 anos É... Alan, é com 2 anos de sub que se ganha um salve Ah, ha, ha, ha Brufov, Brépolos, 14 Doug Shein, Brépolos, 9, 9 meses 9 dividido por 3 dá 3 3 vezes 9 Não, 3 vezes 3, 9 Nosso filho nasceu prematuro E o pai vai morrer no Tarkov Não vai É Moonlight, Brépolos, 18 Muito obrigado Vai ter Catar, Brépolos, 1 ano Vinny Red, Brépolos, 15 Killboy, Brépolos, 14 Gley, Brépolos, 3 Isladantas, Brépolos, 3 Lucas Estrela, Brépolos, 9 Muito obrigado Aline Polone, Brépolos, 100 bits Cris Natal e Ano Novo Pra você também, Aline Muito obrigado, tá E gente, novamente Desculpa os subs que eu pulei Tô há duas semanas sem fazer live Muita gente guardou subs Então vai ter muitos subs hoje E eu não consigo ler todo mundo, tá Mas muito obrigado pelo apoio de todo mundo, tá bom E vamos ler Bem-vindo, seja bem-vindo ao seu esconderijo Agora ele é apenas um abrigo subterrâneo antigo Entupido de lixo Mas se você se esforçar Ele pode ser a mais completa base subterrânea de Tarkov Com tudo para tornar a estadia mais confortável Você pode usar itens e recursos encontrados em incursões Ou comprá-los para construir e melhorar as diversas áreas de esconderijo Muitas delas vão lhe dar bônus especiais e habilidades Paz de recuperação após incursão melhorada Aprendizado de novas habilidades melhorado Possibilidade de criar vários itens, etc Escapar de Tarkov pode demorar um pouco Enquanto isso você pode Você precisa de um lugar para ficar e recuperar suas forças E esse lugar é o esconderijo Boa sorte Tá, seguinte O que eu vou arrumar primeiro então no meu esconderijo aqui Primeiro eu vou melhorar Acho que o aquecimento é o mais básico Não é 15 mil? 25 mil Vamos fazer um aquecimento Nice, nice É... Estação médica Iluminação Preciso do quê? 10 mil Vamos ter luz Aí Ventilação Lavatório Vamos fazer a base médica aqui 20 mil Quanto tempo? Instantâneo Tá Tá bom Tá bom Ó, dá pra fazer saléua Ah Ah, eu preciso de gerador Caralho Eu não tenho gerador nessa bosta Segurança Quanto? 20 mil Puta, mas eu não sou tão rico assim Pra ficar gastando dinheiro, mano Esse jogo é muito complexo Complexo pro meu cérebro Ah, pro meu também, mano Fica tranquilo Por que isso daqui tá bloqueado? Ah, eu preciso de porca Parafuso Nossa, eu não sabia Eu preciso fazer isso urgente Pra melhorar minhas armas Eu não sabia que eu precisava disso Tá, então eu vou ter que ir atrás disso Não sabia Vambora, Faw Tô melhorando meu Tô esperando aqui, mano E aí, uma de Skav Na Factory? Ou não? Podemos 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 Vamos então Vamos então Vamos então Vamos então Vamos então Por pão brear pelo sub Skav Alanzinho Alanzinho Alanzinho, quando você tiver tempo Aproveita e vê o trailerzinho novo Gameplay do Sons of the Force Que saiu Saiu quando você estava de férias E o trailer é absurdo De incrivelmente Eu vi Eu preciso ver Um live Eu vi o trailer já Se eu não me engano O trailer novo Eu tinha esquecido Ai, como é bom beber água, né Traidor Ah, gente É que assim A vida é louca, né, mano Eu não sou traidor Mas Né, mas acontece Às vezes, né, mano A gente com a Greta pelos 3 Mirando a Greta pelos 3 Só quero te mandar Muitos beijos de Portugal Para teus filhinhos Para a Maitê, é claro Para ti Te acompanho faz muitos anos Quero no YouTube Quero aqui Tenho o Twitch quase unicamente por ti Enfim, desejo tudo de bom Feliz 2021 Obrigado, Miranda Para você também, mano Valeu pelas palavras Vai para os 3 meses também, mano 2021 tem que ser bom, né, mano Tem que ter coisas boas, mano Você viu que está tendo drop De Ki do Tarkov? Eu vi Não, de Ki? Está tendo drop de item, né Mas não na minha live, eu acho Os caras me cancelaram, cara Não botaram na minha live Fiquei mal triste, velho Fiquei mal triste, mano É, Alanzinha Amanhã vai lançar o Subnautica novo Você vai dar uma olhada? Vai lançar amanhã já O Subnautica novo, velho? Sério? Zicou o ano? Ah, não ziquei nada E aí, ô Querido falso? Eu não consigo correr agora Porque eu voltei para respirar Porra Calma Correr Contínuo Segurar fôlego Pressionar Ah, daí funciona Daí se eu fizer assim Só vai ficar falando mutado Até que horas, mano? Só para saber, mano Ah, mano Ouvi passos, velho Do lado é fora Quem me deu tiro? Você está onde? Onde é que você está, Alan? Subindo Eu estou atrás de um cara Então Não, não sou eu então Não sou eu Eu não errei Mano Ele entrou os tiros no bicho de costas, falo Você acredita? Tu morreu? Lógico que não, né? Não sou tão ruim assim Eu estou aqui naquele bunkerzinho Que eu nasci, mano Eu não sei onde você está Eu estou no apartamento Indo para o banheiro Indo em direção a esses tiros Cara, tem tanto tiro Mano, calma aí que eu Tem gente no banheiro Tem gente no banheiro Tu morreu? Não Estou vivo Eu vou subir no céu Vou subir no céu aqui Estou correndo Estou eu, metal Estou ouvindo Estou ouvindo Estou na escada Perto do banheiro aqui E tem gente no banheiro Peguei uma KS aqui O que é melhor? Dá 1 no ZUK3 ZUK3, né? Eu não lembro, mano É você correndo? Estou correndo É, estou no terceiro andar Eu estou Ah, eu estou na frente do banheiro E tem gente Eu subindo para o terceiro agora Eu vi você Eu vi você Abre a portinha ali Que eu pego daqui do pé Vai, vou abrir Não consigo mirar Não, eu estou bugado Eu buguei Que tiro foi esse? Falso Calma, arraso É... Foi no terceiro andar Aqui, mano Meu Deus, mano Tem cara no banheiro ainda? Não sei, Paulo Não fica olhando os outros No banheiro, mano Falso Estou atrás de você Aqui no buraco Tinha um cara Lá na frente, mano Onde é que você extrai? Eu extraio Ou no portão 3 Ou na janela Tá, eu também Eu gosto da janela Eu gosto da janela Eu gosto da janela Ô, eu vou invadir esse banheiro, hein, mano Quem reclamar Eu vou junto Espera que eu vou deitar aqui Aí se eu abrir a porta Eu vou estar mirado Se o cara estiver ali em cima Eu pego Não, ele não está Safe Vou passar correndo Foda-se Obrigado, amor Ah, que isso Ó Não precisa Nada aqui Passei, passei aqui É player, é player, é player Ah, para com isso Ó, para com isso, cara Como ele não morreu Ele tomou tiro na cabeça, cara Ah, Chernobyl Vai, vai, ô Chernobyl, mano Ah, mano Eu entrei Eu vi tu Eu dei um tiro em tu Cara, fala sério, mano Acho que ele estava de face shield Minha arma era uma bosta Se eu estivesse com a Hunter Acho que eu matava, mano É, é, é Caralho, mano Eu não parei de atirar, cara Não parei de atirar Eu atirei, cara Só que Eu fui lá atrás de você Mas não deu para mim Ah, fala sério, mano Fala sério Bom, vamos embora, mano Vamos embora Esse jogo é uma bosta Não sei por que eu abro essa merda ainda, cara Vamos embora, falo Qual que é o mapa? O que eu tenho que fazer? Saleua Onde que é bom para achar saleua, mano? Nossa Saleua? Quero matar esse Shoreline Tem bastante bagulho de médico Shoreline é muito perigoso, cara Não gosto, mano Fala um mapa aí, vai Fala um mapa aí Custom Ah, você só sabe jogar essa bosta, mano Vai, pode ser, vai Eu quero saleua, mano Eu quero que você faça a tua missão, velho De matar os skev também Eu já terminei de matar os skev Eu só preciso de saleua Já? Já Ah É Só que eu ainda Não, eu preciso entregar Eu preciso entregar as 12 Precisa ser enraed sim, se eu não me engano Eu preciso dar as 12, tá ligado? As 12 precisa ser enraed? Não, não precisa Eu acho, eu acho Eu não lembro, mano Quero ver quando vai rolar um labs Ah, calma, cara Calma aí Eu tô entrando na vibe do jogo mesmo Pode ser, vamos Quer a noite pra encontrar os ocultistas? Ai, ai, ai Lógico que não Eu não tenho nem lanterna, mano Eu não posso nem customizar a minha arma ainda Eu preciso craftar, mano Eu preciso craftar a bancada, velho Eu tô assim Nossa E aí, Galago Falaram que na Customs tem a área nova Que tem muito saleua, mano Sim, vamos lá na área nova E aí, Galax, tudo bem? Ah, é Tem um lugar na área nova que dropa muito item Mentira, mano Gente, eu falei com vocês Estou testando aqui Os negócios novos aqui, meu Hum Hum Tá nice, tá nice O que é o nosso novo? Espero o Galago Mas ele nem falou que ele vai jogar, mano Qual mouse você pegou? G703 E qual headset você pegou? G733 Negócio de 7, né, mano? Ah, mano Pente Breaplos 8 Ignorante Breaplos 5, mano Cuidado, Lanterna Irmão do Fall É uma arma capaz de matar até 3 amigos Já mudou teu link da Twitch pra Galago ou Galaxy? Eu lembro Calma, lembro? Isso é da Granada lá na Factory? Isso é Breaplos 8 Pingola Breaplos 11 Épica mentira Quase um ano, Alan Você acredita nisso? Eu acredito, cara Eu acredito, mano Eu acredito nisso Ai, mano Fala Fala A gente que usa setup de dois PCs, né Sempre dá aquela sofrida com alguma coisa nova, né? Aí... Pra falar a verdade... Não, Galaxy Mas tá bem Tá, tá, ok Mas tá, enfim Aí beleza Conectei aqui o headset Pá Não tava funcionando Eu falei, ué Tipo, não tava saindo som Aí eu fui abrir o... O Sound Capture, né Da Gatua Aí eu desativei ele E funcionou Aí eu falei Ah, não Só que me faltava, mano Não ia funcionar o... O espelhamento de som Nunca mais ter dois... Você precisa de um mixer, mano É isso que salva os dois PCs Sim, sim, sim Você nunca mais vai ter um problema de áudio na sua vida É... O pior de dois PCs é o áudio Quando você tem um mixer Você acaba com isso Você nunca mais tem problema É, foi isso aí que eu tive Mas aí eu fui no Reddit E achei um cara lá E ele resolveu Isso O que é bom, mano Alan já tá tentando de novo esse jogo? Quando você tem dois PCs Tentando O mixer pra vir... Pra ajustar o áudio da câmera Com o microfone Precisa ou ele faz automático? Quê? Hã? Por exemplo Calma Quando você tem dois PCs Por exemplo, eu falo o A Hã? Hã? O tempo de eu falar A Da minha imagem falando o A Junto com o áudio É sincronizado? É, ué Como assim? Mesmo usando dois PCs Não dá esses bugs e tal? Não Não tem delay, Paulo É, mano Não, só pra saber Não manjo, tá ligado? Não, não Não sou muito inteligente com vocês Não, eu tô longe de ser inteligente Pode ficar tranquilo É, porque eu liguei o aplicativo Da minha câmera E aí eu usei o aplicativo Da câmera Pra usar Pra fazer a câmera no OBS Em vez de usar a câmera direto Aí parecia que o áudio Tinha delay, entendeu? Ah, mas Ah, mas aí câmera Aí já é diferente, né, João? Aí é imagem, né? Não tô entendendo nada, mano Fala a verdade, mano Então, mano É isso que eu tô falando É com a câmera Não comer que você... Então, é isso que eu tô falando Entendi nada, mano Cara, meu Apple 6, velho Fala no mês passado Eu te pedi dicas Pra prova do Detran E eu consegui passar Graças a elas Enfim, 6 meijuntos Obrigado, melhor streamer do Brasil Obrigado, cara Meu caralho Parabéns, mano Nossa Você viu, gente? Minhas dicas Vocês ficam me zoando aí, mano Vocês ficam me zoando, mano É, mano É isso, velho Meu olho Desculpa, mano Desculpa Desculpa Só dicas de alto nível aqui, cara O nó 36, mano Não, mano Pô, sabe que da hora? Que é um bagulho muito louco Eu entrei hoje pra ver Os bagulhos do licenciamento, né, mano E IPVA E daí tinha uma multa, cara No meu carro do ano passado Tipo Não, mentira 2019 Tinha uma multa de... Era 2019? Acho que era 2019 Tinha uma multa de dezembro de 2019, mano Eu falei Caralho Como assim, velho? Eu acho que era 2019 agora Era 2019 ou era 20, né? Era 2019 Eu não tomei multa nova, mano Eu não tomei multa nova Era 2019 E daí eu paguei, mano Não, era uma multa antiga Sei lá, cara Nossa Muito antiga Como é que eu vejo Se era de 2019? Agora eu tô com medo Não, era 2019 Eu não tomei multa nova, mano Deixa eu ver Se eu consigo ver Ah, não consigo ver Que inferno Só mostra o valor, velho Ah, não sei Mas era 2019, eu acho Mas era 2019 Era 2019 Deixa eu ver Se tem aqui nos comprovantes O que fala Eu não quero remetir o comprovante Eu quero ver, velho De que ano que era Foda-se Não sei que ano que era, mano Mas agora tá pago, mano Né? Site do Detran Ah, não Nossa Tem que criar conta Quer dizer, eu tenho conta Eu acho JackRack, Breplus 10 Oi, Elanzinho Feliz Ano Novo, mano Feliz Ano Novo, mano Deixa tudo no novo O que? Overall Visibility também? Eu deixo no mil Eu deixo no mil esse Caraca, mas aí tu não consegue ver de longe Se fosse 2019 Tu não fazia 2020 Tu não vê coisas Mas mil é muito, mano É um quilômetro no jogo Sei lá, mano Mas é isso, mano Tava um bagulho lá E eu paguei, mano Vou botar 1500 Que eu sou louco Sei lá, velho Não entendi nada, mano Luke, Breplus 7 GodRack, Breplus Subsurface, Breplus 6 Ah, mano Ela me dá um chá de cu Caralho, não lembrava do chá de cu, mano Chá de cu Tem cheiro de cu Johnny, Breplus 10 Calboedo, Breplus 5 É, hello E aí, Falzinho E aí, Galaguinho Vambora Vambora Que eu quero dar bala em Nilba hoje, mano Bom, ontem eu e o Fal A gente fez, ó Eu não tava, né, Galo Pra dar Não tava nela, né Felizmente Se eu tivesse Ia ter sido muito mais divertido, mano E muito melhor Porque eu ia ter matado todo mundo Uhum Paulo, você tem a chave aí de cima? O Paulo vai ficar falando sozinho Até que hora, será, mano? Tenho, tenho Vai na frente, Satanás Caralho, Paulo Você arrebentou o bagulho Eu preciso de... Eu não preciso disso, mas eu vou pegar Ó, o que que você fez, Zan? O que que você fez, Zan? Não, não, não Ó, peguei o cap Hã, hã Tá por pé Quer uma bola vermelha, Alan? Cara, acho que não, viu, mano Cigarros Malboro Nice Preciso O que é isso aqui? Lata de ervilha Eu gosto Tá bebendo água, Fal Uhum Importante, né? É bom Hidratação Olha a chave que dá respawn aqui Não tem Granada? Eita Eu fecharia essa porta aí, mano Ó, a gente vai ficar preso aqui, cê louco Se alguém abrir a porta, eu taco a granada O cara vai abrir e tacar a granada dele aqui Pera, ele não subiu ainda Aí, só abre a porta com aqui Meu Deus do céu Ah, eu tomei gacete O cara me varou Eu tomei HS, Fal Deixa essa merda, Fal, cê louco Pera Mas já é O cara tá marcando nós, velho Lógico Ele errou as granadas Relaxa, ele é ruim Ferrou, cara Como é que a gente vai sair daqui? Eu vou tomar um pink Ele vai correr, mano Que se exploda Tá subindo, tá subindo, Alon Onde você tá? Tô no outro quarto Socorro Mais granada, os caras não param Os caras são loucos, Fal Foi eu que taquei Eu não sei se eu matei um, mano Eu saí dando tiro no louco Matou ninguém, matou ninguém Matou ninguém Eu odeio esse jogo Você que atirou? Não, é o louco me varando Cai, granadei Caralho, o farsapai pegou, hein Pegou em quem? Não sei, em mim que não Meu Deus Socorro Tô de frente pra janela aqui Se ele bater, cara, boto Eu não tenho mais como me curar Cara, é por isso que esse jogo é foda Porque é uma ambiose Tá ligado? Pô, você acertou O cara gritou, gritou Tá tossindo? Não Não ouço nada, hein, Fal Não ouço nada, hein Ouvi, ouvi, ouvi Tem cara ainda Caraca, ele tá me varando, Alan Acabou minha vida Eu não tenho como me curar mais Se ele botar carinha, eu coiso no coisado Eu tô com medo Eu tô com medo, Joe Eu tô com medo Matei um Boa, Fal Tem mais dois Mais dois É que minha arma é uma bosta Eu tô com medo Esse jogo me deixa travado Eles vão puxar, cuidado Esse jogo me deixa travado, Fal Eu não sei o que fazer, cara Corre Eu não envio o cara, velho Tem mais dois Ele entrou? Não vi Ele entrou dando prefire Sei lá, mano Não vi ele Ele me varou Não sei Fora que eu tô com essa arma muito ruim Era mais dois, Alan Tem um deles machucado, viu? Cara, smokeover Você acredita? Eu matei um Então só tem mais um Tem mais dois ainda Um deles Sério? Ah, não Quatro caras, velho Vem aí, seus patos Chora Chora, padre Nossa, não Eu acredito que no cara era padre gay, mano Pelo amor de Deus, cara Tomaram um pau Tomaram um pau Foram soladinho BR pelo Alanzoca Caralho Dá um salão Que eu vou morrer, porra Eu tô só um porra Eu vou morrer, família Usa, cura Tá usando, porra Cuidado com o sangramento pesado Não, também não, mano Vem, vem 4x1, porra Bala nos Nilba, mano Beleza, beleza 4x1, né, beleza Eu matei um, velho Ai, eu vou desmaiar Meu coração tá batendo forte demais, cara Bate Eu quero é tiki, 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 tá E nessa dança aqui O boi balança Com o bumbum de fora Começa a cantar Nossa, como é bom usar um scroll do mouse, né, velho Ai Mano Cara, eram muitos seres humanos, Faw E eu tô sem perna Eu tô sem nada, mano É, faz parte Faw, os caras usando o BT já, cara Que nem eu que é O que que algo mentim faz, mano? O que que algo mentim faz? Eu dois Algo mentim, ele tira a dor Ai, ai, bom Os caras já podem começar 2021 falando que tomaram um pau Ai, que pau gostoso que esses caras tomaram Tô tão feliz, mano Tô fora Ô, Faw, você tinha alguma coisa pra curar a manquidão? Não tinha, mano Tinha painkiller, mas eu acho que eu usei Ah, não Eu tenho painkiller, mano Por que que não dá pra drobar? Drobar, drobar Brrrr Ô, tô muito triste que eu morro, mano Não, os caras ficam machucados Mas eu não sei da onde eu tomei, mano Que o cara veio me dando prefire ali Que eu me senti machucado Cadê a capa desse mano aí? Nossa, mas os caras foram rulados Numa forma, mano Pelo Alanzoca Gameplays, velho O que que você fez pra matar eles? Ah, Faw Foi um pouquinho de skill Um pouquinho de paciência Junto com muita habilidade Entendeu? Resumindo, foi isso Entendi, entendi Não, não Vão me matar Ah, ele me conhece Não me mata, por favor Por favor Não me mata Yes, yes Leave me alone, please, man I don't have anything, guys Please O cara veio Please don't kill me, man Como assim, mano? Tem um cara gritando Hold your fire aqui, cara Mas eu tô já Como que eu não vou Holdar Ai, dois salão Aliado, aliado? Aliado, amém Os aliados Eu não tô shooting, porra Oh, help me Let's go Let's go Vou tentar entrar de skev aí, hein Vamos ver Qual que é o nome dele? Fala seu nome Fala teu nome Como é que eu falo o nome? Como é que eu falo o nome? Qual que é teu nome? Fala teu nome É o Losp É o Losp, Losp Caralho Losp é sub, mano Losp, mano Dá pra saber agora? Sempre deu, né? Quer dizer, sempre não, mas Losp, vambora Me leva pra extração, Losp Me leva pra extração, Losp Losp, eu tô fudido Meu Deus, eu tô passando sede Eu tinha água, eu acho Se eu não bebi Losp, eu tô morto Eu tô morto, Losp Eu vou comer minha ervilha também Ai, obrigado Calma, mano Calma, calma, calma Oh, thank you, man Oh, my God Yes, thank you, Losp Ai, meu estômago Calma, deixa eu fazer uma cirurgia Oh, esse jogo é muito bom, cara Eu tinha esquecido Nossa, esse jogo dá um negócio Uma tensão Ele dá o seu coração Você sente ele batendo mais forte Do que o normal, cara Sei lá, mano Esse jogo é foda, mano Esse jogo é muito louco, mano É isso aí Pronto, arrumei minha barriga Agora não vou mais ter problemas cardíacos Oh, Losp Me dropa alguma coisa Pra eu me curar aí, príncipe Porque Eu queria guardar esse saleu aí, mano Obrigado, mano É que eu preciso pra missão, né, mano Nossa, ele me deu um AIFAC, mano AIFAC é bom, hein Calma aí, deixa eu me curar Agora que eu tô só o pó da rabiola Pô, qual que é a sala que cê tá? P-479 Uhum, uhum Losp salvando a Gameflame Ah, eu tô no P-49C, velho Puts, quase Ele dropou pra mim, mano Ele dropou vaselina Eu não sei o que ele tá querendo desse nosso encontro, mano P-5119 P-5119 Ô, Losp, na moral, cara Vamo com calma, né, mano Acabamos de nos conhecer, velho Eu vou passar, né, mano Ué Pronto, passei Ha, 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 ha... Para, cara. Eu nem enxergo quem está dando tiro nele. Eu não tenho mais bagulho de tomar e fazer Eu já Eu também tô hurt pra caralho Vambora É o patati e o patatá, mano Nossa, é o pra fudir e pra fuder o pra caralho, mano Eu não sei onde eu estou Pra fudir e pra fuder Nossa, eu vi Ah não, era só um estalho Um, calma Foda-se, mano Losp, need help, man Let's go, let's go Qual que é a minha extração? Já já eu vou ficar manco, mano, se o Losp não me dá coisa pra comer Losp I will be manco, man I'm manco Losp, eu vou morrer, caralho Minhas pernas, eu tô sem perna, porra Eu não posso correr dessa forma Nossa, tá baixo porque eu tô de capacete Ainda baixou o volume, mano O que que você deu pra mim aí? Talvez você possa mudar de coisa útil Onde, mano? Obrigado Obrigado, mano Obrigado O Losp, não tinha nada útil, mano Já já eu vou ficar manco Cara, o Losp veio pra salvar a play ali, hein Porra Caraca Porra, mas eu merecia ser salvo depois de dar um pau nos Nubas ali, né? Merecia, merecia Não merecia Salvo minha arma, pelo menos, velho? Ou você deixou lá pros caras? Não, eu salvei, eu salvei, eu salvei, eu salvei Ah, tá Ah, tá Gente, eu não peguei a M62 porque eu não tenho nem onde usar aquela M62 Era duas balas, sei lá quantas balas eram Essa parte é nova, cara Eu não sabia que tinha aberto tanto Perdi o Losp Deixa eu aumentar um pouco o volume Tinha essa parte sim, não Essa parte aqui não tinha não, mano Era fechado aqui Ali, na verdade Losp, o que que tem aqui de bom, mano? Ele me trouxe pra um lugar médico, mano Olha Olha Ô, Faw Oi Aquele truque lá de desmontar, me vender pro mecânico ainda vale? Não me recordo, viu? É que o Skir, ele paga mais nas Mas Ele paga mais nas peças, né? Nas peças, é Mas eu acho que não funciona mais isso aí, mudaram A ordem que eu sei é ter a A ordem que eu sei é terapista Depois é... Mecânico Depois é... Reguim barra Jagger O... Pra porra, não? Ele me deu uma morfininha Vai ter Rocket hoje? Cara, eu acho que a gente ainda vai jogar um Rocket hoje O Prapor paga menos que o Mecânico e compra as mesmas coisas, tá ligado? Ah, só Não sei, é que esse jogo aqui, ele dá um clímax diferente, né? Eu tô vendendo dos MP5, velho Não vou usar MP5 É, mas a gente começa a unir SIPA, mano SIPA, não É o plano Preciso extrair, velho Não tem SIPA É... Yes That's the plan Peguei uma chave do resort Boa Boa Ô, Losp, me leva embora desse local, mano Por favor Se for possível, é claro, né? Se não for Medicamentos Me leva embora Eu peguei dois gauches na mesma bolsa, velho Eu não sei as extrações novas A única que eu sei é a Old Gas Station E a ZB também, que é lá no fundo A nova eu não sei onde é que ativa Eu não lembro Mano, essa foi a melhor run de SKAV que eu já fiz na minha vida Na sua vida? Duvido Se cura Não tem como me curar, cara Permita, não Ave Maria Agora tem cinco Ih Calma, Losp, calma Vou usar a morfina aqui Eu tenho um Obrigado, Príncipe Calma Nossa, como é bom usar um malzinho novo, ó Pega, pega, pega Pega, 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 pega Aí Nossa, eu tô fudido demais, mano Cara Esse foi incrível, essa play, mano Foi o resgate do soldado Alan, mano Eu tava ali sangrando Perto da morte Losp apareceu E me mostrou o que de bom na vida Caralho, mano Foi da hora Eu fiquei com muito medo Quando eu vi ele chegando Caralho, Losp, você matou, tiozão? Eu chuto aqui, não Eu chuto aqui, não Losp, pelo amor de Deus Onde você tá? Gente, ele Losp, tamo fudido, mano Vambora, velho Gente, ele tá vivo Ele tá vivo Ajuda Gente, eu quero sair vivo Não ligo, mano Pros outros Ai, meu Deus Desculpa, Losp Tá difícil, cara É minha segunda raid Gente, calma, cara Eu tô Eu preciso descobrir Como é que eu saio desse mapa Losp, vambora Vambora Vamo vazar daqui Eu não sei Esse mapa novo, mano Você tem que entender Que ele é rico Eu não Ixi, ele tá manco também Losp, a gente não vai embora, mano Eu não sei que porra foi essa Losp 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 Tô dando surpresa ali, mano Sei lá Losp Nós nos separamos, gente E agora Eu não sei Imbora dessa porra Esse mapa novo Quer dizer, o mapa em si Não é novo, mas Expandiu, mano Eu não sei, Galax Essa porra Eu tô na expansão Da Customs Eu não sei sair Dessa merda De lugar, velho Não, não sei como Ele é Deus Ele tá dando tiro Em todo mundo aqui, cara Ele é louco, mano O cara é um guerreiro da guerra Você não tá na construção velha lá? Calma, Losp Calma, Losp Não morre, por favor Fica comigo Fica comigo, Losp Não morre Olha, tem uma porta aqui Mas onde que isso dá? Ah, é a Old Gas Station Losp, vem Tamo chegando Eu não sei se sua extração é aqui Mas a minha é Eu acho que ele não extrai aí Com a gente, né? Losp, vem Losp? Tem uma munição de 12 aqui, Fal Que se chama Flash Bang Round Dá um tiro de luz É, eu não entendi Isso é o que? O cara deixa o cara cego Quando atira, né? Pode ser que você Deixe o cara cego Eu não sei Losp, o que eu faço Com os seus itens, mano? Aonde se atirar Ela bate Explode luz Tipo Aham Não tem nem como levar Esse tipo de coisa, mano Ah, no Tarkov Tá ficando massa Tá ficando Complexo Demais Eu não sei o que que eu pego Olha o campo de lixo Que ele tinha, cara Isso é bom Vou levar o filtro Que eu tô ligado Que isso daqui Às vezes Tá no kit de ferramenta Também, mano Pô, vou dropar essas talas Pegar prego Pegar essa vela Esse fusível Eu nunca vi na minha vida Eu vou dropar Esse argumentinho aqui Vou pegar Esse fusível Ele tá com um coletão Kit de ferramenta é caro É, mano Eu não consigo levar, mano Eu tô fudido Pega a mochila dele Não, eu não vou pegar Meu Deus, eu tô manco Posso, eu não consigo salvar Tuas coisas Você me desculpa, mano Saiba que Se eu tivesse Não manco Eu salvaria, mano Tá, mas infelizmente Eu tô manco, mano Eu não acredito Que ele morreu, velho E eu vou morrer também Provavelmente, mano Vamos bater uma aposta De 15 mil reais É mentira Eu não apostei 15 mil reais, tá Vou pelo outro lado Mais safe Caralho, Loss Você me fez o resgate Ali, mano Ai, mano Tô muito manco Come on, Alan Oh, my God Tem um defunto aqui, gente Por favor Não tem um cara Camperando aqui Eu já tô manquinho Eu tenho que abrir essa porta Eu tô muito triste, cara Bom, pelo menos Eu trouxe o Dog Tag dele, mano Eu trouxe a Dog Tag dele Eu sempre vou lembrar Dessa Dog Tag, mano Principalmente quando eu for Vender ela por dinheiro Pra terapeuta, mano Colôs E eu já tô com a Eu já tô com a